Agora pessoal vamos mostrar para vocês como foi a fixação, finalização dessas câmeras VIP 1130 Bullet da Intelbras Já é a terceira geração dessa câmera, uma câmera que deu muito bom mesmo Uma das resoluções melhores que está tendo aí com custo-benefício e uma boa eficiência na qualidade de imagem Aqui vocês podem ver que a câmera ficou fixada diretamente na caixa O acabamento fica bem droga mesmo, bem melhor do que você furar o poste, é uma coisa que não pode furar o poste de maneira nenhuma Qualquer motivo não pode furar, porque se você fura o poste, você prejudica o mesmo, entendeu? Trinca o poste, danifica, além de ser uma coisa proibida furar o poste, o pessoal ainda continua fazendo isso Mas aqui nós não fazemos isso, nós utilizamos fitas adequadas para fazer a fixação das câmeras Essas fitas pretas, o que acontece? Essas fitas, elas tem proteção UV, o sol não danifica ela Mas também o certo, em tempos em tempos, é trocar, fazer manutenção Uma câmera tem que fazer manutenção, você não faz manutenção no seu carro, câmera é a mesma coisa Então aqui vocês podem ver, vamos testar aqui a fixação da câmera Você pode ver que ficou bem durinha mesmo, bem fixa mesmo E é isso aí, a outra câmera, como vocês podem ver, ficou nessa forma aqui Ela vai vigiar essa parte aqui, a questão do muro, essas coisas aqui, todo o ambiente E esse aqui no sentido que eu estou Aqui a caixa com a confessora de mídia já está aqui nessa parte de cima, uma caixa Toda a energização da placa metro, ou seja, a confessora de mídia foi pegada do próprio poste do condomínio Do condomínio, não teve como trazer alimentação da guarita Então você pode ver que a câmera ficou bem interessante A instalação, o tipo de cabo, foi um cabo 100% cobre, cobre puro Não é aqueles cabos 85% cobre, que só é banhado, a cobre não, esse cabo é puro, puríssimo E é um cabo também resistente a sol, ele tem proteção UV também E essas câmeras da Intobras, elas não vão amarelar com o tempo Nem as caixas também não vão amarelar, porque as mesmas são com proteção UV E todo o tratamento adequado para funcionamento dessas câmeras É uma câmera totalmente para uso externo Então ficou uma qualidade bem perfeita, um acabamento bem top E é isso aí pessoal, sempre fazer uma qualidade, um serviço perfeito Que você sempre vai ter o cliente, entendeu? Demora um pouco, vai ter cliente que é apressadinho, que é as coisas agoniado Mas vai se instalando perfeitamente E é isso aí pessoal